Hoje é um grande momento de festa para o setor cultural brasileiro, um setor que tem sofrido muito com o governo Bolsonaro e teve sua vida ainda mais dificultada por conta da pandemia, por conta da Covid-19. Nós acabamos de provar na Câmara dos Deputados a lei Paulo Gustavo, uma lei que libera recursos para esse investimento na cultura tão necessária e tão importante para recuperar a história de nosso país. Só o Estado do Paraná terá destinado mais de 200 milhões de reais para o investimento através dessa lei. Quero parabenizar a todos e todas que fizeram muita pressão, que brigaram muito para que essa lei fosse aprovada. É a pressão da sociedade que faz com que a gente consiga ter forças na Câmara dos Deputados para obter vitórias como essa. Um grande abraço. Viva o Brasil!